Fala pessoal, beleza? Pessoal, não estranha não galera, nós estamos aí no canal da Josiane Teixeira aí, né? Aonde que eu vou estar falando um esclarecimento aí sobre a questão do asfalto aqui desse trecho aqui de Pintops, a Urucuia. Em primeira mão galera, a primeira firma que pegou esse asfalto aqui foi a Crois. Teve uma desistência, né? Ineviabilidade para fazer o asfalto aí e a questão que a segunda concorrente que é a Contex pegou já com aditivo e ela acabou também fazendo a sua desistência também até o momento aí. Pessoal, o que eu posso falar para você é o seguinte, o asfalto de Urucuia, de Pintops a Urucuia ou de Urucuia Pintops, dessa MG402, ele vai ser feito talvez ainda esse semestre ainda, né? Porque essa empresa Contex, além dela desistir, ela não fala quanto quer para poder fazer a obra. Foi a questão que dificultou muito aí a negociação entre o governo e firma, né? Então agora ela vai ser licitada como uma empresa, tipo assim, que não tem viabilidade aqui para o nosso Moloeste de Minas Gerais e de hoje a 30 dias ela vai ser licitada novamente aí a ordem de serviço aqui do asfalto. Vamos mostrar a placa para vocês e vai dar continuidade. Josiano, é isso aí que eu tenho para vocês e um abraço para vocês aí do canal Josiano, né? Que se inscreva no canal dele, galera. Só para ficar lembrando, eu sou o Josiano da D20, viu? Eu estou aqui dando essa informação aí. Então mais um abraço e até o próximo vídeo.